Boa tarde pessoal do Youtube, meu nome é Vinicius, pra quem não me conhece Hoje eu vou estar aqui mostrando um pouquinho do meu artesanato aqui em casa Eu tenho uma chapa de inox aqui, já cortei várias tirinhas assim Tá até meio ferujado, tem uma chapa grande E aqui tá ferujado, daí aqui já risquei o modelo da faca Deixa eu virar pra cá por causa desse sol E aqui eu já peguei e já fiz uma Com chifre e tudo, fiz o desenho, ela não tá afiada ainda Tô limpando ela, vê se dá pra ver Aqui eu já comecei a limpar, já fiz o desenho Aqui ficou uma falhazinha, ainda tem que limpar Do outro lado também, tô limpando Aqui assim eu vou mostrar agora pra vocês o que eu tô utilizando Que é um esmeril aqui Uma lixadeira Aqui a pedra Aí essa é a faquinha Não tá pronta Não tem acabamento nenhum Aqui atrás é uma peça que era de uma torneira Essa massa aqui que eu tô usando é do Repox Aqui na frente aqui eu tinha um osso Fiz com um osso aqui, eu não tinha o latão Pra colocar Daí esses chifres aqui eu peguei lá no sítio Tem um amigo meu que tem um sítio A laminazinha de inox, essa chapa aí eu comprei já tem uns quantos anos Daí tava jogado, daí comecei a trabalhar, fazer faca Aprendi a fazer Aí eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês Mais ou menos que dá pra fazer Alguns artesanatos legais pra gente ter em casa Essa aqui eu vou fazer só pra Pra enfeite mesmo Vai pra parede ou não Vou afiar, só vou polir ela E vou pendurar, não vai ter fio Aqui tem o chifre, o osso Essa aqui é a parte de trás de uma torneira, o latão né Eu tenho que dar um acabamento ainda Aí é o que eu vou mostrar mais aqui Tem mais coisa aqui Aqui ó, tem outra peça de torneira Que é de latão também Se polir ela fica um douradinho bem bonito É pra arredondar Eu tenho essa outra peça aqui também, o latão Só que esse latão aqui ele é mais cromado Aqui eu tenho mais umas pecinhas de chifre né Mais chifre, só que tem que polir Ele tá com aquela parte feia pra fora Deixa eu ver aqui Aqui eu tenho bem mais coisa né Pra fazer né gurizada Desculpa se o vídeo tá ficando meio longo É só um um vídeo assim pra mostrar um pouco do Do meu artesanato né Aqui ó, meu aparelho de solda aqui Que eu tô usando Né, como Pra fazer a solda Eu tive que soldar um ferinho Depois na espiga Que eu tive que fazer a espiga da faca E solda o ferinho pra fazer o cabo né E tem mais coisa Nem dá pra fazer com qualquer coisinha né Um acabamento legal depois né Aí o resto, polir Eu vou ter que levar num amigo meu Aí eu vou filmar o processo E vou postar também E como é que é feito pra polir né E aí E aí E aí